Convido ao palco o professor, Dr. Daniel Sarmento. Para presidir os trabalhos, eu convido o professor, Dr. Paulo Gustavo Gonê Branco, que é coordenador do mestrado da Escola de Direito do IDP. O nosso segundo convidado é professor titular de Direito Público da Faculdade de Direito da UNB, livre docente pela Universidade de Friburgo, na Suíça, e doutor pela Universidade de Bremen, na Alemanha. Convido também ao palco o professor, Dr. Marcelo Neves. Senhoras e senhores, o professor Marcelo já vai chegar daqui a pouquinho. Eu passo agora a ter o prazer, aonde, de passar a palavra para o meu colega, um jurista admirável a todos os títulos, não só pela sua integridade moral, pessoal, mas, sobretudo, também pela sua enorme capacidade intelectual e pela fecundidade dos seus estudos. Estava me contando agora que está produzindo uma obra que certamente vai entrar na história aqui do Direito Constitucional, em vários volumes, sobre estudos de Direito Constitucional. E o primeiro volume já está para ser lançado, sobre teoria da Constituição, vai ser um livro realmente imperdível. Mas, eu deixo com os senhores agora o aperitivo para essa vasta obra do professor Daniel Sarmento, com a sua palestra sobre os direitos sociais e a Constituição. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui em Brasília, no IDP. Eu agradeço muito ao professor Paulo Gustavo Gonê Branco. A admiração é recíproca, sou fã incondicional dos escritos do professor Paulo. E o tema que me convidou para palestrar é um tema muito complexo, muito delicado, e, ao mesmo tempo, muito importante no cenário brasileiro contemporâneo. Primeiro, eu queria fazer uma observação, no sentido de que eu não concordo com o título. Eu não acho que o judiciário seja o protagonista no campo dos direitos sociais no Brasil, e eu acho que ele não tem condições de sê-lo. Eu acho que os protagonistas no campo dos direitos sociais são e devem ser o poder legislativo via administração pública, o que não significa dizer que o poder judiciário não tenha um papel importante nessa seara, e um papel que vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Então, eu vou muito rapidamente falar de como vem ocorrendo essa evolução, no sentido de, enfim, se não protagonismo, de, enfim, aumento da relevância da atuação jurisdicional no campo dos direitos sociais. No segundo momento, eu vou formular os principais problemas, as principais críticas a esse processo histórico e vou tentar apresentar a minha visão sobre parâmetros que seriam adequados para que o poder judiciário pudesse ter uma atuação importante no campo dos direitos sociais, sem que fossem ameaçados outros valores do Estado democrático de direito. Pois bem, a consagração de direitos sociais no Brasil, em sede constitucional, não é uma novidade. A Constituição Brasileira de 1824, talvez tenha sido, se não a primeira, uma das primeiras do mundo a falar em direitos sociais, muito antes da Constituição de 1934, que é apontada como a precursora. na Carta de 1824, falava-se em direito aos socorros públicos e ensino primário gratuito. E, praticamente, todas as Constituições Brasileiras subsequentes trouxeram alguma coisa a esse respeito. Mas a concepção que, então, vigia, para usar uma expressão do professor Marcelo Neves, era de um constitucionalismo absolutamente simbólico, quer dizer, aquilo não tinha a menor importância normativa, aquilo, no máximo, era um álibi. Ninguém pensava nos direitos sociais positivados na Constituição como normas jurídicas que pudessem, enfim, gerar pretensões tuteláveis em juízo. Basta a gente lembrar um preceito da Constituição anterior à de 88, a Constituição de 1969, que garantia aos trabalhadores o direito à colônia de férias. Quer dizer, primeiro, havia um otimismo juridicizante, para usar a expressão do Barroso, enorme. Quer dizer, como é que você coloca na Constituição que o trabalhador vai ter direito à colônia de férias? O país não tem condições de proporcionar aos trabalhadores o acesso à colônia de férias. E, enfim, ninguém levava aquilo a sério. Ninguém achava que, a partir do disposto na Constituição, você podia propor uma ação na Justiça e obter uma vaga numa colônia de férias. Bom, a Constituição de 88 adotou uma perspectiva bastante diferente em relação aos direitos sociais, o que se revela, em primeiro lugar, até na topologia da Constituição. A tradição brasileira era de não colocar os direitos sociais junto com os outros direitos fundamentais. Eles figuravam na parte da Constituição que tratava da ordem social. A Constituição agora coloca juntos um pouco para mostrar que todos são direitos fundamentais e que, se não há uma absoluta homogeneidade no regime, não há, por outro lado, uma completa dissonância. Afinal de contas, todos são direitos fundamentais. Talvez, tão importante como a Constituição, que consagrou vários direitos sociais, que fortaleceu o acesso à justiça, que criou vários mecanismos processuais de afirmação dos direitos, enfim, tão importante como a Constituição, se não mais importante até do que o texto constitucional, foi o surgimento de uma certa cultura constitucional que passou a conceber os direitos como algo que podia ser efetivamente reivindicado no plano das relações sociais, inclusive reivindicado perante o poder judiciário. Esse é um fenômeno que, enfim, ainda não está completo na realidade brasileira, a gente ainda tem vários déficits de normatividade na Constituição, mas a gente tem hoje uma cultura constitucional diferente e, nessa cultura constitucional, já não é visto como, enfim, algo incabível se reclamar perante o poder judiciário um direito mesmo que seja de caráter prestacional. Eu diria, inclusive, que a mudança nessa concepção não se deu exatamente no momento da promulgação da Constituição de 88. O processo histórico vai acontecer, sobretudo, uma década depois da Constituição de 88. Se a gente tivesse que tomar como um marco histórico, eu diria que o marco histórico seria, enfim, o final dos anos 90. Várias razões aqui, é evidente que uma Constituição demora algum tempo para fincar suas raízes, para render os seus frutos, havia uma persistência da cultura constitucional anterior, da cultura constitucional pretérita. A gente tinha o próprio poder judiciário, que não estava familiarizado e nem sempre tinha boa vontade com as inovações da Constituição de 88. Então, persistiu depois, nos primeiros anos após a promulgação da Constituição de 88, um certo discurso em relação aos direitos sociais, que, para usar a expressão do Duor, que não os levava a sério. Então, não era possível postular em juízo direitos sociais, porque isso seria incompatível com a separação de poderes, ou porque isso violaria a discricionariedade do legislador ou da administração pública. E alguns argumentos eram usados para bloquear qualquer tipo de postulação judicial de direitos de caráter prestacional. Isso começa a mudar em meados dos anos 90 e essa mudança hoje é uma realidade. Muito embora a judicialização dos direitos sociais tenha, eu diria, uma geometria variável. O que eu quero dizer com isso? A gente vê com muita clareza hoje uma intensa judicialização da saúde, uma intensa judicialização da saúde curativa. A gente não observa o mesmo fenômeno com direito fundamental à alimentação, que está no artigo 6º. A gente não observa o mesmo fenômeno com direito fundamental à moradia, que também está no artigo 6º. Então, é um fenômeno que é mais localizado. Ele tem um caráter quase que exponencial no campo sanitário, alguma coisa no campo da previdência social, alguma coisa no campo da educação, mas em outras áreas ele ainda praticamente não se manifesta ou se surge ainda de uma maneira muito incipiente. Agora, é óbvio que é positivo a gente ter, enfim, um poder judicial disposto a proteger em juízo direitos sociais. É óbvio que se a gente concebe direitos sociais como direitos fundamentais, uma parte da ideia do direito fundamental é a possibilidade de reclamá-lo em juízo, caso ele não seja espontaneamente atendido. Então, isso está fora de discussão. A gente, inclusive, tem uma singularidade no Brasil positiva a esse propósito, nessa questão, que é o fato de que não há uma problematização político-social sobre a própria legitimidade dos direitos sociais. Usando aqui a expressão do Rawls, do filósofo político-americano John Rawls, eu diria que há praticamente um consenso sobreposto entre as diferentes concepções sociais presentes na sociedade brasileira, a propósito da legitimidade de que o Estado atue para assegurar direitos sociais. Se a gente olha, por exemplo, o cenário norte-americano, não é nada disso. Você vai ter um grupo importante que diz, olha, o Estado não tem nada que garantir saúde para as pessoas. O Estado garantir saúde para as pessoas é errado, isso é paternalismo, o Estado não tem que se meter nisso. Se a gente vai para vários países europeus, esse debate também acontece. No Brasil é praticamente um consenso entre todas as forças políticas, entre todos os partidos, por exemplo, que têm representação no Congresso Nacional, que o Estado não só pode, como o Estado deve atuar em campos como educação, como saúde, como moradia. Então, esse é um ponto em que, enfim, o tema não é complexo no cenário brasileiro. O que é muito complexo no cenário brasileiro é a dimensão institucional desses direitos sociais. Quer dizer, quem deve garanti-los? Como? Quais são os impactos? Quais são os reflexos de você deslocar poder, por exemplo, do legislativo e da administração pública para o judiciário? Quais são as consequências positivas e quais são as consequências negativas disso? Porque tem um ponto que eu acho muito importante, que a teoria jurídica brasileira talvez ainda não tenha debatido, como deveria debater, que é o seguinte, a gente não tem como dar um salto das discussões sobre o que é justo para, a partir da concepção do que é justo, definir quais são as instituições que têm competência ou capacidade institucional para implementar aquilo. São duas discussões diferentes. Uma discussão é, os direitos sociais devem ser assegurados, e outra é, a gente deve ter o poder judiciário como o principal locus de garantia dos direitos sociais. São dois temas distintos, dois temas bastante distintos. Inclusive, a gente vai perceber que há diversos países em que os direitos sociais são muito protegidos, a gente vai para os estados que foram mais longe em matéria do welfare state, os estados nórdicos, os estados Suécia, Noruega, Dinamarca, etc., o poder judiciário não tem uma atuação expressiva naqueles países. Não é uma tarefa típica do poder judiciário. Então, são duas questões diferentes. A gente deve ter os direitos sociais, isso no Brasil é praticamente consensual que sim, e a outra é, deve o judiciário se converter na principal arena de afirmação dos direitos sociais? Essa outra discussão me parece muito mais complexa. E por que mais complexa? Por várias razões. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de direitos sociais, na sua dimensão prestacional, vem à baila necessariamente o tema da escassez. Alguns dirão, não, a escassez, esse não é um problema só dos direitos sociais. Já o Kester Sunstein e o Stephen Holmes, numa obra clássica nos Estados Unidos, The Cost of Rights, mostravam que a escassez é um problema que diz respeito a todos os direitos. Quando você vai cuidar de direitos políticos, fazer uma eleição tem custos. Ok, mas esse é um problema especialmente agudo quando a gente discute direitos sociais prestacionais. Por exemplo, se a gente entende que a gente deve proporcionar o acesso aos tratamentos mais caros para todas as pessoas que tenham uma determinada doença, você está cortando uma fatia significativa do bolo e vai faltar, talvez, bolo para outras prestações. As escolhas que são explicitamente alocativas, elas implicitamente são desalocativas. A gente pode fingir que não são. A gente pode querer empurrar isso para debaixo do tapete. Mas elas não deixam de ser. Porque não há uma fonte inesgotável de recursos. Então, esse é um primeiro problema. E aí, no cenário de escassez, a gente pode indagar quem é que tem mais legitimidade para fazer as escolhas trágicas sobre o que deve e o que não deve ser priorizado. Porque, afinal de contas, os juízes não são eleitos, diferentemente do legislador que elabora o orçamento e do administrador, pelo menos o chefe da administração pública que executa esse orçamento. Um outro problema tem a ver com igualdade. Que, apesar dos avanços que ocorreram sob a égide da Constituição de 88, o acesso à justiça ainda está longe de ser igualitário. Toda a concepção filosófica por detrás dos direitos sociais se baseava na afirmação da igualdade material, dos direitos sociais como um mecanismo importante de inclusão social. Agora, eventualmente, você pode ter a tutela jurisdicional dos direitos sociais atuando como Robin Hood às avessas, quer dizer, tirando do pobre para dar para o rico. Como assim? Quer dizer, num cenário de um acesso à justiça desigualitário, se tudo que o sujeito pedir em juízo ele levar, você vai estar tirando pedaços importantes do bolo para dar para aqueles que, às vezes, não são os mais excluídos, aqueles que já têm acesso. Aí, muitos dirão, não, mas a gente tem a defensoria pública atuando. Ok, mas, no mínimo, a gente tem ainda uma questão da hipossuficiência cultural. Quer dizer, a quantidade de gente que não sabe que pode pedir alguma coisa em juízo e que aí não pede. E, enfim, as políticas públicas de caráter universalista que são asseguradas fora do cenário jurisdicional podem ser impactadas pela multiplicação de decisões judiciais e vão e tiram um pedacinho do bolo aqui, um pedacinho do bolo acolá. O que sobra para as outras políticas universalistas tende a diminuir. E, finalmente, há um problema sério de capacidade institucional. O que é isso? Quer dizer, a gente não pode construir uma teoria jurídica, penso eu, ou construir uma concepção adequada de metodologia a partir de uma abstração de quem seja o sujeito real de carne e osso que vai operar aquela metodologia. Então, da mesma maneira que não se deve pensar na teoria constitucional, no legislador, como encarnação da vontade geral do povo, haja vista os conhecidos déficits da nossa democracia representativa, não dá para fazer que nem o Ronald Orkin e construir uma teoria pensando no juiz Hércules. Por quê? Porque o juiz não é Hércules, o juiz não é semideus. Ele se defronta com uma realidade concreta, em primeiro lugar, em que ele tem milhares de processos para decidir. Então, ele vai ter todo o tempo do mundo para se engajar naquelas teorias argumentativas quase impossíveis, com fórmulas matemáticas quase que intransponíveis, a lá Robert Alex, ele vai conseguir fazer isso? Segundo lugar, em matéria de adjudicação dos direitos sociais, o que está por trás? Política pública. Para você botar a mão na política pública, você tem que ter conhecimento de política pública. E a gente tem uma formação jurídica que é bacharelística. As pessoas não se formam conhecendo políticas públicas, não se exige para o acesso à função jurisdicional, enfim, um conhecimento diferenciado das políticas públicas, e o juiz vai lá com as suas decisões e interfere em políticas públicas. Então, vocês devem estar pensando, olha, o professor Daniel falou isso tudo, ele é contra a tutela jurisdicional dos direitos sociais. Não sou, eu sou favorável, mas eu acho que todos esses argumentos têm que ser levados a sério, a gente tem que atribuir o devido peso a eles, para, enfim, construir um modelo de adjudicação dos direitos sociais, em que esses direitos possam servir, sim, para a inclusão do excluído, e não para reforço do status quo. A gente tem que pensar um modelo que funcione na prática. E, para mim, esse modelo atribui um papel relevante ao judiciário, haja vista a frequente insensibilidade das tecnocracias para o sofrimento humano, haja vista déficits do nosso processo político, do nosso processo legislativo, mas não, repito, a função de protagonismo nessa seara. Não me parece que seja possível o protagonismo do poder judiciário na esfera de afirmação dos direitos sociais. Então, algumas variáveis aqui que me parecem importantes. Então, em primeiro lugar, há um tema recorrente quando se discute a adjudicação dos direitos sociais, que é da chamada reserva do possível. Esse conceito de reserva do possível foi um conceito cunhado na Alemanha, pela Corte Constitucional Alemã, num caso em que se debatia, basicamente, o acesso de pessoas à universidade. A Constituição Alemã não prevê o direito à educação, muito menos o direito de acesso ao ensino superior. Mas aí uma pessoa, que queria ser médico, dizia, olha, para eu ter a minha liberdade profissional para ser médico, eu tenho que cursar vaga em medicina, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade de medicina, eu quero que o Estado custeia isso para mim. E o Tribunal Constitucional Alemão disse, olha, a primeira parte do seu raciocínio está certa. Liberdade profissional tem a ver, sim, com acesso ao ensino superior. A gente não deve pensar na liberdade só como ausência de constrangimento externo, a ação do agente, mas como possibilidade real de fazer alguma coisa. Agora, eu não posso, diante dessa ideia, de que para ter uma liberdade profissional plena, deve ter mecanismo para propiciar o mais amplo acesso à universidade, extrair um direito individual de cada um, a que seja custeado o seu acesso à universidade privada, ou a uma vaga numa universidade pública. Por quê? Porque não dá. Porque isso não é razoável, não é uma pretensão razoável, não é o que o indivíduo pode razoavelmente esperar da sociedade. E aí, se chamou de reserva do possível essa pretensão razoável em face da sociedade. A doutrina, sobretudo espanhola e portuguesa, decompôs essa ideia de reserva do possível em dois elementos. Reserva do possível fática e reserva do possível jurídica. A reserva do possível fática tem a ver com a possibilidade real de assegurar uma prestação que está sendo reclamada, e a reserva do possível jurídica liga-se à possibilidade normativa de que a prestação seja entregue em razão de decisão judicial, o que se liga à existência de autorização na lei orçamentária para que uma determinada despesa seja feita, e que também pode ter ligações com, por exemplo, responsabilidade fiscal. Pois bem, a reserva do possível não pode ser vista como um argumento que exclui do Poder Judiciário a possibilidade de apreciação de demandas envolvendo direitos sociais prestacionais. Estou de pleno acordo com isso. Agora, como que a gente deve encarar a reserva do possível? Então, primeiro, reserva do possível fática. Não dá para pensar que só afronta a reserva do possível fática uma postulação que, enfim, inviabilize para um indivíduo que reclama o funcionamento do Estado. Se a gente for usar esse conceito de reserva do possível fática, toda e qualquer pretensão vai poder ser acolhida pelo Poder Judiciário, por maior que seja o valor envolvido, que, para uma pessoa, é sempre uma gota d'água no orçamento do ente público, sobretudo se a gente estiver pensando no orçamento da União. Então, acho que o critério não pode ser esse. O que me parece que é um critério importante que leva a sério a igualdade? É necessário aferir se é possível universalizar a prestação desejada, sem que aquilo implique no impacto desproporcional sobre outras funções estatais, sobre outros deveres estatais, inclusive deveres ligados à garantia de outros direitos sociais ou daquele mesmo direito para terceiros. Então, vamos pegar uma situação recente, enfim, um exemplo até trágico. Todos devem ter acompanhado o final da vida do antigo vice-presidente José de Alencar, que, heroicamente, combateu, até o último momento, o câncer. Qual deve ter sido o custo daquele tratamento? Muitos milhões, muitos milhões. Bom, será que o Estado brasileiro poderia garantir um tratamento daquele tipo para cada doente terminal de câncer, para cada paciente terminal de câncer? Se ele fosse fazer aquilo, não ia sobrar mais para garantia do acesso ao ensino fundamental, para pagar servidor público, para fazer campanha de vacinação. Não tem como. Então, aqui a questão não é tanto de, olha, é dramático, é muito importante por causa da vida. Tem pretensões que não dá para universalizar. Em matéria de saúde, o justo filósofo americano Ronald Hawking, ele disse que não é possível se adotar, por exemplo, o que ele chamou de princípio do resgate. Ora, como a vida é uma coisa muito importante, a gente gasta até o último centavo para preservar a vida de cada pessoa. Por quê? Dentre outras coisas, que com os avanços da tecnologia, vai ser tendencialmente, cada vez mais possível, você manter pessoas vivas a um custo praticamente infinito. Então, é muito difícil isso, é verdadeiramente dramático, mas, às vezes, tem pretensões extremamente importantes para a dignidade humana, que não vai ser possível o Poder Judiciário assegurar, porque não há condições de universalizar aquela pretensão. fazê-lo significaria não tratar com o mesmo respeito e com a mesma consideração a todas as pessoas, priorizando aquelas que têm o melhor acesso à justiça. E reserva do possível jurídica. O Supremo Tribunal Federal, decisões do ministro Eros Grau, diziam, olha, se tem ou não tem autorização no orçamento é irrelevante. Isso aqui não importa. E aí eu diria, claro que importa, importa sim. Quer dizer, a gente vive numa democracia. A democracia, por mais que a gente saiba que a representação política não é, enfim, o modelo em que o povo esteja ali, de fato, se autogovernando, por mais que a gente saiba que existem alguns déficits na democracia representativa, votar tem que ser importante. A gente não pode dizer que, olha, as escolhas que o Congresso faz ou não faz sobre o que priorizar num quadro de escassez seja algo que o judiciário possa simplesmente ignorar, que possa passar por cima. Mas, por outro lado, se a gente dissesse que se não tem autorização no orçamento, não pode, a gente ia, inclusive, inverter a supremacia da Constituição em face das leis. Afinal de contas, os direitos fundamentais estão consagrados em sede constitucional e a lei orçamentária é uma lei infraconstitucional que deve obediência à Constituição. Então, me parece que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que eu defenderia é o seguinte, há um ônus argumentativo muito maior para você superar, enfim, a resistência à dedicação de uma prestação social se não tem autorização no orçamento para que aquela despeda seja feita. Eventualmente é possível ultrapassar esse ônus? Eventualmente é possível. Se, por exemplo, no orçamento, se decidir não colocar dinheiro para uma campanha de vacinação ou para o fornecimento de um medicamento importante, básico para a saúde das pessoas, estão sendo realizados outros gastos supérfluos. O judiciário pode dizer, olha, em que pese a ausência de autorização orçamentária, tem que assegurar, mas tem que levar a sério o orçamento. Não pode dizer que isso é absolutamente irrelevante. Porque uma das consequências do judiciário dizer que é irrelevante é as pessoas começarem a achar que, de fato, isso não importa, que voto não importa, que política não importa, e que vai vir o judiciário para nos redimir. E o judiciário não vai redimir, o judiciário não vai salvar o povo dele mesmo. Sem política não tem salvação. Então, me parece que a reserva do possível jurídica ela, enfim, não é insuperável, mas ela tem que ser levada a sério. Quer dizer, não é a existência ou não de autorização orçamentária, não é algo que possa ser simplesmente ignorado no momento da prestação jurisdicional. Agora, se a gente olha para os processos judiciais em que esses temas vêm à baila, o que a gente vai notar é que são invocações, assim, muito frouxas de reserva do possível, sem nenhum conteúdo argumentativo mais denso. Então, dizer, olha, essa prestação aqui, universalizar não pode, é um gasto muito grande, vai abalar outras políticas públicas, normalmente os entes públicos não fazem isso. Eles simplesmente jogam lá um modelão da petição dizendo que tem reserva do possível. E, claro, que o ônus argumentativo em mostrar que não dá tem que ser o ônus do Estado. A gente não vai querer que a velhinha que está entrando com a ação para pedir... Que vergonha, meu celular. Esqueci de desligar. A gente não vai querer que a velhinha que entra com a ação para pedir para o remédio de reumatismo, que ela mostre que, enfim, se o Estado for dar aquele remédio para todas as pessoas que têm a mesma doença, não vai ter um impacto muito grande, que aquilo não é incompatível com o orçamento, isso seria um aprobácio diabólico, isso seria um ônus. Será que é um celular novo? E eu não consegui desligar. Vamos ver se agora eu consigo. Pô, já está a cara no chão, ele é novo. Pronto, desliguei. Um outro parâmetro também relevante, liga-se ao chamado mínimo existencial. Quer dizer, esse tema também surgiu no debate constitucional alemão, aliás, na Alemanha ele surgiu, primeiramente, no campo do direito tributário, para dizer que tem um mínimo ali que não pode ser tributado, depois passou a ser empregado por uma Constituição que não consagra direitos prestacionais, para justificar a possibilidade que algumas prestações fossem exigidas, e alguns autores na doutrina brasileira concebem o mínimo existencial como, enfim, a grande saída. Ora, diante desse quadro em que você tem escassez, em que há uma prioridade do legislativo, democraticamente eleito, para fazer escolhas sobre o que priorizar, cabe ao legislativo fazer essas escolhas, a não ser naquilo que for ligado ao mínimo existencial, aquelas condições materiais básicas de vida, que essas estariam fora do alcance do legislador, fora do alcance da política, e o judiciário poderia, enfim, entregá-las de maneira incondicional. Só que isso gera também um monte de dificuldades. A primeira delas é, o que é mínimo existencial? Quais são as prestações? Então, quase ninguém define quais sejam elas. Quando alguém tenta dar uma definição, todos os outros dizem, olha, aqui está faltando isso, está faltando aquilo. A minha querida colega lá da UERJ, professora Ana Paula de Barcelos, fez uma lista do que estaria no mínimo existencial, e muita gente disse, olha, não dá, não tem aqui moradia, não tem aqui direito à alimentação, não funciona. E um outro problema é o seguinte, vamos imaginar uma prestação que seja efetivamente essencial para a vida digna das pessoas. Se ela não pudesse ser universalizada. E aí vamos dar um exemplo da Constituição brasileira. Salário mínimo. Está certo? O salário mínimo, por definição, era algo para garantir o mínimo existencial. O artigo 7º, inciso 4º da Constituição, diz que o salário mínimo tem que garantir alimentação, moradia, vestuário, previdência, um monte de coisas, e fala até de lazer. E a gente sabe que o salário mínimo hoje, definido, não é suficiente para atender a todas aquelas prestações. Será que por conta disso o Poder Judiciário poderia, por exemplo, numa decisão judicial, aumentar o valor do salário mínimo? Numa ação contra o INSS, o salário mínimo é também, enfim, o valor da maior parte dos benefícios previdenciários, o Poder Judiciário diz, olha, isso aqui não dá, isso é mínimo existencial, então vamos aumentar o salário mínimo. Tem que ser pelo menos R$ 800. Qual seria a consequência do Judiciário assumir esse espaço? Usando uma expressão que o professor Lênin Estré, que às vezes emprega, eu diria, comecem a estocar comida, que vai faltar. Ou aqueles que têm condições, comecem a pensar em se mudar de país. Quer dizer, no momento em que o Poder Judiciário, começar ele a fixar o valor do salário mínimo, a gente vai estar em maus lençóis. Por quê? Porque o Poder Judiciário simplesmente não tem capacidade institucional para tanto. Fixação de salário mínimo envolve conhecimentos profundos de macroeconomia. O Poder Judiciário não tem condições de entrar nessa seara. Então, não é invocando uma expressão mágica do tipo mínimo existencial, a gente consegue resolver todos os problemas. Agora, a gente tem que levar a sério a ideia de que há prestações que são muito mais importantes, não só sobre a perspectiva jurídica, mas até mesmo sobre a perspectiva ética do que outras. Então, o que eu defendo nisso? Eu defendo o seguinte, que quanto mais uma prestação demandada se afigurar essencial para a vida digna das pessoas, maior deve ser o ônus argumentativo do Estado para afastá-la. Quer dizer, aqui a ideia não é de afirmar mínimo existencial, o Judiciário dá. O que sobejar o mínimo existencial depende da deliberação política. Inclusive, por algumas razões. Primeiro, a Constituição de 88 assegura expressamente direitos sociais, inclusive através de regras, que vão além do mínimo existencial. Vou dar um exemplo. A Constituição de 88, quando fala em ensino público, diz que o ensino público será gratuito. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que universidade, ou que pós-graduação estrito-senso, não é mínimo existencial. Agora, uma universidade pública, hoje, por conta da Constituição, não pode cobrar nos seus cursos de pós-graduação estrito-senso. Isso aqui está fora do mínimo existencial. Então, a ministração não é o standard para resolver essa questão. Por outro lado, esse exemplo do salário mínimo mostra que, às vezes, não dá para só com base no mínimo existencial resolver tudo. Então, me parece que, para essas hipóteses em que a Constituição é ambígua e que não exista concretização legislativa, um critério importante nessa adjudicação é o grau de relevância que a prestação demandada tem para a vida digna de cada pessoa. Quer dizer, quanto maior esse grau de relevância, maior deve ser o ônus argumentativo para que o judiciário, eventualmente, não conceda a pretensão. E, finalmente, um último standard que eu vou propor se relaciona com o que eu chamei aqui do déficit de capacidades institucionais do Poder Judiciário, do problema da expertise. Eu mencionei que a gente não deve idealizar o Poder Judiciário como composto por semideuses com acesso privilegiado à verdade, que saibam tudo e que tenham as condições, enfim, de afirmar ali, no cenário da jurisdição, o Estado Democrático de Direito. Porque ele não tem condição de fazer isso. E a gente sabe, por outro lado, que as decisões judiciais afetam essas políticas. Algumas afetam de maneira explícita e escancarada, e aí o debate acaba tendo que ser travado sobre a política pública mesmo. é o que tende a acontecer, por exemplo, com a tutela coletiva dos direitos sociais. Agora, isso não quer dizer que na tutela individual o mesmo fenômeno não se dê. Agora, o que vem acontecendo na tutela individual é que o fenômeno é empurrado para debaixo do tapete. Aí há um emotivismo na atuação judicial. Você, de um lado, tem um rosto que sofre, do outro lado, você tem o leviatã. É claro que há uma inclinação pelo rosto que sofre. Só que quando você começa a olhar as árvores, cada árvore individual, às vezes você pode estar fazendo um mal para a floresta. Esse é um dado da realidade. Então, aqui, eu proponho três ideias. Uma ideia, e o CNJ já vem fazendo isso, já vem estimulando isso, pelo menos no campo da saúde, é, enfim, municiar os magistrados com um determinado tipo de conhecimento que normalmente eles não têm. Então, programas de capacitação em matéria de políticas públicas, criar uma determinada estrutura que possibilite que eles atuem. Por exemplo, convênios com secretarias de saúde que coloquem no campo sanitário médicos ali em que o juiz eventualmente consulte para saber, olha, esse medicamento aqui, ele é eficaz, ele está aprovado pela vigilância sanitária, ele não está, isso é uma maluquice ou não é. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente deve estimular uma ideia mais dialógica de jurisdição. em vez de a gente conceber o poder judiciário como o grande espaço de afirmação dos direitos fundamentais, a gente deve pensar que não tem ninguém que dê a última palavra, que não há última palavra, que há diálogos, em diálogos que cada um pode aprender com o outro. Então, o judiciário pode e deve, muitas vezes, adotar uma postura de maior deferência diante de uma decisão adotada por um órgão técnico. Ele pode e deve, por exemplo, consultar um órgão técnico num caso em que exista uma certa dúvida. Tem um precedente, talvez seja o precedente mais conhecido no direito constitucional comparado sobre proteção judicial de direitos sociais, que ilustra isso, que é o caso Grutbun, um caso país que, eu acho que depois do Brasil e da Colômbia, deve ser o terceiro colocado em matéria de ativismo judicial e em matéria de direitos sociais, que é a África do Sul. O Grutbun foi o seguinte, direito à moradia, uma população extremamente miserável, que tinha sido, enfim, desalijada de onde estava, etc., ação para tutelar o direito à moradia, ação bate no Tribunal Constitucional Sul-Africano, que é um tribunal extremamente conhecido como um tribunal extremamente ativista em matéria de direitos fundamentais. O Tribunal da África do Sul disse assim, olha, eu não tenho como pensar na moradia como um direito fundamental, individual, em que seja possível assegurar uma prestação para cada pessoa. Não tem como. Mas eu tenho como pensar o direito à moradia como um direito de que o Estado formule políticas públicas razoáveis em matéria de moradia e que, sobretudo, levem em consideração as necessidades das pessoas mais pobres, dos mais excluídos. E aí ele chega à conclusão que o Poder Executivo e o Poder Legislativo sul-africano não vinham fazendo isso no campo da habitação. E aí passa a monitorar as políticas públicas nessa área. Mas ele disse, eu não tenho condições de fazê-lo, eu não tenho expertise para tanto, isso aqui é muito complicado. Aí ele chama para o auxiliar a Comissão Sul-Africana de Direitos Humanos, que era um órgão que tinha essa expertise, era um órgão independente, uma espécie de agência reguladora em matéria de direitos fundamentais na África do Sul e passa a, enfim, interagir com essa comissão que ia dando inputs que o Poder Judiciário controlava na hora das suas decisões. Eu acho que isso também é algo importante que a gente pode evoluir em matéria de direitos sociais. Tornar a prestação jurisdicional um pouco mais dialógica, um pouco mais focada nessa possibilidade de aprender com o outro o que envolve a adoção de uma postura muitas vezes mais humilde, mais modesta, mais autocontida por parte do juiz. E, finalmente, e com isso, eu acho que eu já até esgotei meu tempo, eu encerro a minha palestra, a gente deve superar uma concepção que se baseia em dois pesos e duas medidas para tutela individual e para tutela coletiva. o que vem acontecendo com muita frequência? Em tutela individual, eu me refiro aqui sobretudo ao campo da saúde. O que o sujeito pede, ele leva. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, fez uma pesquisa empírica lá no Estado do Rio de Janeiro e não foi uma pesquisa, enfim, por amostragem, foi uma pesquisa que analisou todos os processos em um determinado ano em que se pedia prestações sanitárias. Você sabe qual foi o percentual de denegação? Vocês sabem qual foi o percentual de denegação total? Zero por cento. Zero, zero. Rosca. Todas as ações em que alguém pediu alguma coisa, o que se pediu foi obtido. Quer dizer, não é razoável, tem alguma coisa de estranho nisso. Você vai ver a tutela coletiva? Não. Aí não pode, aí é interferência na política pública. Por que esse modelo é equivocado? Porque se um dos problemas, em primeiro lugar, da proteção judicial dos direitos sociais é igualdade, é você favorecer aquele que tem mais acesso à justiça em detrimento de quem não tem, a tutela coletiva, nessa perspectiva, é muito superior à tutela individual, porque a decisão beneficia todo mundo que está na mesma situação. Segundo ponto, se um problema é, enfim, a visão de túnel que se tem no processo individual, em que o juiz tem o sofrimento de uma parte, da outra parte do Estado do Leviatã, e ele não é municiado com os elementos que o permitam aferir os impactos que aquilo pode ter na política pública, sobre outras funções que o Estado desempenha, na tutela coletiva isso surge mais naturalmente. E, por outro lado, a tutela coletiva pode ser precedida de procedimentos em que seja possível, enfim, obter uma série de dados que possibilitem uma decisão mais bem informada. Então, eu digo tudo isso não no afã de sustentar o não cabimento da tutela individual em matéria de direitos sociais. se é direito fundamental, é possível postular em juízo, mas a necessidade de que haja uma certa racionalização na atuação jurisdicional no campo dos direitos sociais. Esse não é um discurso conservador contrário aos direitos sociais. Eu acho que numa sociedade caracterizada pela profunda assimetria e pela exclusão social, os direitos sociais são vitais, não só numa concepção elfarista para prover bem-estar às pessoas, mas até para assegurar liberdades políticas, liberdades existenciais, para que as pessoas possam fazer suas escolhas de vida, para que as pessoas possam agir como cidadãos na esfera pública e não como, enfim, clientes de uma elite burocrática. Então, os direitos sociais são vitais. E é muito bom, muito importante, muito positivo que no Brasil eles tenham passado a ser tratados como direitos fundamentais. Mas me parece que a gente já venceu aquele momento inicial de afirmação dos direitos sociais como direitos fundamentais, sindicáveis e juízo, e agora o desafio é outro, é um desafio de racionalização dessa tutela jurisdicional e uma racionalização que se baseie exatamente nas premissas do Estado democrático de direito, que a gente deve levar democracia e política a sério e que a gente deve tratar a todas as pessoas com o mesmo respeito e com a mesma consideração. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel Sarmento. Não sei se vocês estão reparando, mas a palestra do professor Daniel Sarmento, ela reforça uma ideia que vem sendo repetida aqui. o conhecimento dos direitos sociais depende de uma perspectiva brasileira. A gente pode colher bastantes dados importantes da jurisprudência, do conhecimento doutrinário de outros países, mas nós estamos precisando de uma teoria brasileira adaptada, ajustada às nossas peculiaridades, não só para a compreensão desses direitos, mas também para a implementação desses direitos. E a palestra do professor Daniel Sarmento brilhantemente nos mostra isso. Bom, mas sem mais demora, eu passo a palavra agora para o nosso querido professor Marcelo Neves, que vai fazer a nossa conferência de encerramento. Professor. Bom dia ainda, já está tarde, mas ainda é bom dia. Eu agradeço inicialmente o convite do IDP, na pessoa aqui do professor Paulo Branco, presente, e também manifesto o meu prazer aqui de partilhar essa mesa com o eminente professor Daniel Sarmento, que fez uma brilhante palestra sobre o tema, que nos pontos fundamentais eu concordo. Então, aqui é mais um ponto de vista à forma de abordagem, de enfrentamento da questão, que vai variar. Eu vou tratar, como vocês veem, da eficácia dos direitos sociais e o judiciário. Aqui, eficácia no sentido social, e eu cito parte aqui do artigo 6, principalmente o capta, e o artigo 7, o inciso 4, para apontar para essa sobrecarga presente na formulação constitucional dos direitos sociais. Então, minha palestra, ela vai se dividir na seguinte parte, uma breve noção dos direitos sociais, limites sistêmicos, a eficácia dos direitos sociais, limites sistêmicos da judicialização dos direitos sociais, especificidades do caso brasileiro e observações finais. Então, em primeiro lugar, a noção dos direitos sociais, ela, e o Sarmento, o professor Sarmento já colocou aqui, ela, na tradição jurídica, foi desenvolvida no sentido de prestação em sentido estrito. isso bem na tradição germânica, desde Schmitt, que falava de prestação, direitos a uma prestação. E depois, o Alex, com mais cuidado, fala de prestação em sentido estrito, porque, evidentemente, mesmo nos direitos individuais, nos direitos políticos, há também direitos a prestação. Buscar o meu título de eleitor, por exemplo, é uma prestação. Então, a certidão de nascimento, que está vinculada muito mais ao direito civil individual, ela também tem a ver com prestações estatais. Então, mesmo nas outras áreas, a prestação em sentido estrito exige, exatamente, uma atuação positiva do Estado, implicando aquilo que os franceses chamam, o Ferri, o Luc Ferri e o Renaud, de droar a criança, um direito a um crédito. Evidentemente, essa formulação é um pouco problemática, porque há também o direito de greve, que não é imediatamente um direito de crenão de uma criança, mas ele está vinculado também a benefícios, a tipos de atuação que, de forma direta ou indireta, o Estado precisa estar presente. O segundo elemento importante é que os direitos sociais são direitos orientados para a inclusão social em geral. vejam bem, os demais direitos fundamentais, eles são direitos fundamentais que se relacionam evidentemente com o acesso ao direito, mas nos direitos sociais a ideia não é apenas de inclusão jurídica, vai além, ou inclusão jurídico-política no caso dos direitos políticos, mas também uma pretensão de oferecer condições para a inclusão das pessoas em todos em todos os sistemas sociais. Quer dizer, é o direito querendo oferecer as condições para isso. E, portanto, é um direito, o direito social, os direitos sociais são direitos que implicam uma sobrecarga, uma pressão de certa maneira excessiva sobre a atuação do Estado. e, quando eu falo aqui de inclusão, fique claro, eu não estou falando de reconhecimento como reconhecimento do outro que está na moda no debate constitucional. Eu digo o contrário desses autores, eu digo que inclusão só pode ser levada a sério quando ela aponta exatamente para os grupos que não são reconhecidos. Quer dizer, isso é que é o fundamental. A ação afirmativa nos Estados Unidos é uma afirmação de incluir o não reconhecido que pode depois ter efeitos para contribuir para o reconhecimento. Mas, fundamentalmente, ela só tem sentido quando ela aponta para a inclusão do sistema. Reconhecimento é algo que, quando se generaliza, ele leva à negação do reconhecimento, leva à exclusão. Mas o ponto fundamental é que, independentemente de reconhecimento ou não, o problema da inclusão de respeito ao acesso a benefícios do sistema, ter dinheiro para ter conta no banco, ter uma educação básica elementar, quer dizer, ter um acesso básico às possibilidades de um seguro social qualquer quando houver o desemprego. Então, nessas condições, ele aponta para inclusão, acesso a benefícios sistêmicos em geral, acesso à saúde também em relação ao sistema de saúde. Porém, há limites sistêmicos eficácios às redes sociais. Em primeiro lugar, cabe aqui uma distinção que seria entre direitos humanos frágeis e fortes. Um colega meu, tomando um argumento de Nancy Fraser, quer dizer, sobre esfera pública forte, esfera pública fraca, depois utilizado pelo filósofo Habermann, o Raul Bronco Roos, ele falava que os direitos humanos são fortes e as esferas públicas no plano global são frágeis. Eu diria que os direitos humanos fortes são aqueles que são passíveis imediatamente de acionabilidade em planos diversos. Então, os direitos individuais, civis, eles têm uma certa força, porque, é claro que condições econômicas, condições sociais, condicionam a sua realização, mas pode haver maior crise econômica, maior dificuldade financeira, eu posso facilmente conseguir uma ordem de habeas corpus, isso não depende basicamente naquele momento da concessão de alocação de recursos. Então, esses direitos humanos são de muito mais possibilidades de realização. A tal ponto que autores como Luhmann e outros dizem que criar uma ampliação da noção de direitos humanos para incluir direitos sociais é fragilizar a sua própria fortificação. Então, alguns autores procuram afastar os direitos sociais da noção de direitos humanos como um direito que possibilitaria inclusão jurídica. Eu entendo que não. O problema dos direitos sociais é que eles são frágeis exatamente porque eles dependem de fatores que vão muito além da racionalidade jurídica. E aqui, isso tem a ver com os limites do direito. O direito é uma perspectiva em uma sociedade complexa como a nossa, dentre várias outras, a possibilidade de atuação na estabilização de expectativas normativas na solução de conflitos é uma dimensão limitada do social. As perspectivas da economia, da educação, da saúde são amplamente diversas. Portanto, já nesse sentido, os limites do direito em relação aos direitos sociais é porque o direito pretende, quando estabelece direitos sociais, há uma pretensão de oferecer instrumental para a inclusão universal, generalizada, básica, em todos os outros sistemas sociais. E isso é um tanto difícil a partir de uma esfera específica. e aqui nós temos a racionalidade e limites próprios dos demais sistemas sociais. Além disso, o direito, quando se confronta com os demais sistemas sociais, economia, saúde, educação, há problemas específicos, há racionalidades próprias desses sistemas sociais que dificultam uma imposição heterônoma de fora a partir do próprio direito. isso não quer dizer que não possa haver presença do direito, mas que há conflitos de racionalidades, conflitos de perspectivas que prejudicam, que dificultam uma ideia um pouco, como falou o Daniel Sarmento, de um protagonismo dos direitos sociais a partir da própria lógica interna central do órgão centrais do sistema jurídico que são os juízes e tribunais. Além do mais, nós temos que considerar que os direitos sociais não são declarados constitucionalmente, previstos juridicamente, não são os fatores exclusivos de inclusão. Há países, já foi citado aqui, em que não há previsão constitucional de direitos sociais, mas são verdadeiros, o Alfred State, são verdadeiros estados sociais avançados. Eu me lembro quando estava na fronteira da Alemanha, eu pegava a bicicleta e ia para o lado da Dinamarca, então havia casas, e essas casas eram muito luxuosas, na beira, e muitas vazias, e estava havendo um problema, porque o estado dinamarquês estava falando, muitos estrangeiros ricos compram casas aqui. Isso está prejudicando o nível de preço do aluguel de habitação, como tem ocorrido, por exemplo, em Natal. Então, o que seria impensável no Brasil, mesmo com toda essa parafernália do direito social declarada na Constituição, é porque, no primeiro momento que ocorresse uma decisão dessa, chegaria no Supremo um advogado da Avenida Paulista e conseguia rapidamente o eliminar, é que se definiu que aquelas casas, como estavam prejudicando a população, a pessoa tinha que morar ou alugar. Aí eu perguntei ao alemão, mas como é que controla isso? Aí ele disse, não, vai pelo lixo, é o controle mais eficaz, é o lixo. No Brasil, eu inventava o vizinho ou o amigo para colocar o lixo em isso aí. Então, na verdade, você comprar aquilo para ostentação era considerado algo que poderia levar a um aumento constante e progressivo de tributação tipo de propriedade urbana, a tal ponto chegaria um momento que tinha um efeito de desapropriação. Então, vejam aqui que isso não precisou de uma previsão constitucional, foi uma política pública estabelecida com base em normas construídas ordinariamente e isso não foi previsto necessariamente com uma declaração de direitos sociais. Portanto, os fatores de inclusão são os mais diversos, eles estão presentes em esferas diversas da sociedade e o direito é apenas uma dessas esferas. e dessa observação chegamos aos limites sistêmicos da judicialização de direitos sociais das respectivas políticas públicas. Aqui eu acho que já foi bem colocado, de certa maneira, eu vou retomar alguns temas, recursos materiais humanos da operacionalização dependem do executivo e do legislativo. Em primeiro lugar, a operacionalização, a própria efetivação concreta, ela depende amplamente de regulações legislativas e, não sendo o caso, principalmente, especificamente, do executivo. Quer dizer, o executivo é que tem uma estrutura burocrática ampla que pode levar à efetivação de direitos sociais. O judiciário, ele não tem a burocracia própria para levar. Então, nesse sentido, pode haver conflitos institucionais exatamente no momento em que o judiciário perder a noção, perder a compreensão de que sua função é limitada dentro dos poderes do Estado. Outro aspecto é condições de avaliação de impacto por parte do judiciário. Elas são limitadas. Quer dizer, é o que está já no item 1. Quer dizer, aqui, o Daniel Sarmento falou, nós observamos uma certa pobreza, incapacidade de oferecer soluções que possam ser generalizáveis e universalizáveis no plano dos próprios direitos sociais sem implicar destruição de condições dos próprios direitos sociais. Eu diria, eu daria um exemplo de uma prefeitura, não vou citar, um secretário de ações jurídicas que estava preocupado porque o número de ações individuais para tratamento caríssimo e às vezes no exterior com aprovação pelo judiciário chegava a prejudicar programas básicos de saúde pública como, por exemplo, saneamento básico em regiões carentes da cidade, enquanto setores da classe média se beneficiavam. Outro, também um político do interior de Pernambuco quer dizer, o grande problema é esse, chega um fazendeiro rico e entra dizendo que é o direito social, aquele tratamento que a filha dele precisa na Suécia e aquilo acaba toda a verba do município para aquele ano, para todo, não só para os direitos sociais, para várias outras possibilidades de aplicação de recursos. Então, essa situação mostra claramente uma limitação do judiciário. Escassez ou disponibilidade de recursos vão além da racionalidade jurídica, ou seja, a própria racionalidade jurídica não tem condições de oferecer elementos para uma decisão racional no sentido abrangente. E, portanto, a racionalidade jurídica não é suficiente para promover inclusão generalizada. O que pode haver é pontualidade relevante. Evidentemente, no caso pontual, o judiciário pode oferecer e contribuir para um certo desenvolvimento, mas isso não tem nada a ver com a realização generalizada de direitos sociais. Ou seja, em outras palavras, o judiciário tem uma função, de certa maneira, menor no plano da efetivação dos direitos sociais, com toda a aparência que possa ter um ativismo que se apresenta em países como Colômbia e com uma certa pretensão no Brasil. na Colômbia, se falou, não estamos avançando muito, mas se você for para os índices sociais, com todo esse ativismo, são índices sociais que não são comparáveis com países que são refratários, o judiciário é refratário a atuação na área de direitos sociais. Há países escandinavos, porque o judiciário nunca atuou, como falou, na área de direitos sociais, os direitos sociais são amplamente reconhecidos. Na Colômbia, é uma massa discluída, uma corrupção sistêmica imensa e, portanto, é, de certa maneira, secundária a posição do judiciário nessa matéria. Aqui eu queria falar algumas especificidades do caso brasileiro. A corrupção sistêmica do direito no Brasil é contrária à eficácia dos direitos sociais. Quando eu falo de corrupção sistêmica, é que códigos de outra natureza, amigo e inimigo, ter, não ter, poder, não poder, eles sobrepõem-se destrutivamente na possibilidade de um sim ou não jurídico. É claro que o sim ou não jurídico, sempre, mesmo que nós utilizamos um argumento complexo, no limite chega a se aquilo é conforme o direito ou não. Então, com a corrupção sistêmica, com a sobreposição política, econômica, de decisões judiciais, imediatamente, por pressões de corrupção do dinheiro, de corrupção do poder político, das boas relações, isso prejudica a própria construção de uma ordem jurídica consistente. Isso é um problema que é anterior e que dificulta a nossa realização dos direitos sociais. Aqui, também, a exclusão social e primária contra a eficácia dos direitos sociais. Relacionado a essa relação de corrupção sistêmica, que beneficia determinadas camadas superiores, nós temos que a exclusão é um fator de estrutura social muito mais amplo do que uma definição jurídica. Entendemos aqui a inclusão como acesso e dependência das pessoas em relação aos sistemas sociais. e aqui apontamos duas formas de exclusão social parcial, a subinclusão e a sobreinclusão. Aí, vocês veem que o sobreincluído tem um acesso em regra, mas ele não se submete a limites em várias esferas do direito. É claro que não há o sobreincluído absoluto, e é uma questão de classe social. Eu sempre digo isso, que, às vezes, vi no jornal, o policial, no fim do dia, tomava todo o dinheiro do mendigo ou uma parte do dinheiro se ele não desse aquela parte. Então, é claro que, naquele caso, aquele policial que tinha um salário muito elementar e muito aquém do mínimo existencial, ele estava como sobreincluído naquela relação. E os subincluídos, eles, em regra, são dependentes, eles precisam de dinheiro, não é o isolado que está em uma tribo fora de nossa sociedade, depende de dinheiro, de educação básica, de alfabetização, mas não tem acesso a isso. Quer dizer, essa relação de sobreinclusão, são duas facetas da exclusão, está fortemente vinculada a modelos de corrupção sistêmica, onde há uma elite privilegiada que desconhece os próprios limites do direito. E aqui também, voltando, nós teríamos no campo do direito, portanto, a noção que já, em 91, no meu trabalho de doutorado, hoje é retomado por alguns autores, e sobre cidadãos e sobre cidadãos, quer dizer, no plano dos direitos, quer dizer, há aqueles que são tomados pela ordens, em regra, como alguém que é passível de ter direitos. E outros que ficam numa situação muito comumente tendo de assumir deveres e são carentes de direitos. Essa situação, é claro, pode melhorar e, de certa maneira, no Brasil, ultimamente, tem melhorado na questão da inclusão. Mas, de outro lado, é difícil políticas públicas de inclusão serem eficientes com corrupção sistêmica que não é pontual, que não é setorial. As formas de corrupção sistêmica, que aqui não é moralismo, elas prejudicam o desenvolvimento social e inclusão. Se você toma a própria transparência internacional e observa os índices de desenvolvimento dos países, vão observar que o grau maior de inclusão está ligado com o abaixo nível, são os países escandinavos de corrupção sistêmica e é muito limitada essa possibilidade. Portanto, já nesse plano, há um prejuízo dos direitos sociais porque a estrutura social tem uma preferência por exclusão. E não é só de grupos que são altamente criminosos, não. A estrutura social nossa, nós nos beneficiamos de uma estrutura de criadagem, de uma estrutura social onde uma massa imensa não tem acesso à habitação e nós temos condições que são bem diferentes de uma pessoa de classe média nos países, por exemplo, europeus e nos países escandinavos. Então, para se fazer políticas desse tipo, teve que enfrentar-se interesses muito profundos. Por exemplo, na República de Weimar, antes, quando o Estado Social alemão quis se afirmar, havia prédios imensos em Frankfurt que se viam para uma família com 20, 30 quartos e o governo disse não dá. Para se implantar política social, vai ter que haver uma divisão desse prédio, senão o imposto fica insuportável e chega um momento que é desapropriado. então, essas políticas públicas eram de enfrentamento de interesses concretos de uma parte da população, de advogados, de médicos de grande renome, que foram, tiveram que sofrer pressão do Estado, enfrentamento do Estado. Não há, quer dizer, não há, no sentido oposto daqueles liberais, não há, quer dizer, eu digo aqui, almoço grátis, quer dizer, você não pode pensar que vai transformar e criar direitos sociais generalizados, mantendo uma estrutura social que trabalha com a preferência por exclusão. E o judiciário nesse campo tem um papel muito limitado. Aqui caberia também observar um outro pano antes de concluir. Se falou aqui de alocação de recursos e falou-se reserva dos possíveis. A reserva do possível tem sido realmente um jogo retórico dentro de uma tradição ibero-americana. Na verdade, a reserva do possível está vinculada, e aí eu discordo um tanto da análise do Sarmento, a reserva do possível está vinculada a Kant, quando Kant diz que o Zolem o dever ser, não pode ocorrer se não há possibilidade. Havendo impossibilidade, não tem sentido a própria norma. Então, se eu digo, vamos limpar a neve, todos estão obrigados a limpar a neve no final do dia aqui em Brasil. Isso é uma norma que não tem, não é um DVC, isso é um texto criado. Se faltam também condições sociais básicas, não há o DVC. Foi nesse sentido que se desenvolveu essa distinção entre DVC e impossibilidade. A questão da reserva do possível, ela está vinculada a um encobrir o problema de alocação. Ou seja, no caso brasileiro, por exemplo, se nós observarmos um juiz da Corte Constitucional alemã. Não há carro para nenhum juiz da Corte Constitucional alemã ser o presidente para funções. Então, vejo Hasselmann no metrô em Frankfurt. Ele está no metrô e vai para a ópera de Frankfurt, você encontra o ministro. Você pega um desembargador na Suíça, o cara indo em bicicleta para o seu tribunal. Evidentemente, isso aí, quando se pensa em termos de um país pobre como o Brasil, e eu trabalhei no CNJ, as mordomias que existem para os membros do Judiciário, para os membros do Poder Público, evidentemente, implicam um descarregamento, além da estrutura de corrupção, a perda que a imprensa diz de nível de Bolívia, mas, independente de corrupção, há uma alocação, uma distribuição de recursos totalmente irracional. Qualquer procurador, subprocurador, o senhor sabe disso, aqui tem um carrinho para pegar e buscar toda hora, com salários que são 30, 40 vezes é o salário mínimo. Então, evidentemente, isso é uma opção, é uma estrutura social de exclusão que a gente tem que assumir nós mesmos que estamos em situação privilegiada. Eu me lembro quando eu entrei na Suíça, que não é previsão do direito social, mas o Estado é social, mas não há previsão, não houve nada de decisão judicial, eu me lembro que tinha um senhor deficiente físico na portaria, depois eu procurei me informar, ele ganhava 4.500 francos suíços naquela época, e o diretor do Instituto, que era o mais alto, ganhava 12.500, quer dizer, o mínimo e o máximo eram 3 vezes dentro da estrutura de poder. Aqui nós temos o Ministro Supremo ganhando quase 30 mil, o Ministro Supremo propondo aumento, enquanto a massa de trabalhadores ganha salário mínimo, dentro da própria estrutura de poder público, eu não falo nem fora da estrutura de poder público. Então, é uma opção por exclusão isso, uma opção a partir dessa distância imensa entre categorias salariais, dentro do próprio poder público. não se trata, eu penso, de um cálculo econômico de tipo mais profundo na categoria de reflexão sobre salário mínimo. O que eu trato é realmente de opção para distância, para afirmação de grandes espaços de distâncias no processo de remuneração. Então, é muito mais complexo o problema do que decisões judiciais. então, no final, porém, eu não vou ser tão, vamos dizer, negativo e pessimista quanto essa crítica que hoje coloquei de forma mais contundente o que eu fiz já há muito tempo no meio acadêmico na Alemanha, com a certa proteção de não ser perseguido. Mas o fato é que o judiciário, evidentemente, no Brasil, ele pode ter um, além dos limites das políticas, pode induzir processos estáveis de eficácia dos direitos sociais. Então, esse é um ponto fundamental, porque, realmente, decisões judiciais, elas podem contribuir para que os poderes públicos, eles venham ao executivo e o legislativo venham a tomar decisões. Então, eles podem contribuir. As judicializações políticas públicas e referentes das direitos sociais servem de irritação ao sistema político contra a inércia do executivo e do legislativo. Sem dúvida, no Brasil, em certos casos, a atuação judicial teve um impacto positivo, seja porque a omissão era abusiva, como no caso da regulamentação das greves dos servidores públicos, porque, se não regulava, ficava uma situação ou é sem limitação nenhuma, no sentido, ou mesmo, de eficácia contida, não houve a regulação, então, não há limite, ou seria de eficácia limitada, dependeria da lei, estaria proibida. Quer dizer, é uma situação que o legislador não se manifestava e foi abusiva a postura do legislador, como tem sido no Brasil, e, nesse sentido, o Supremo teve, no momento, que reagir, de certa maneira, e essa reação foi fundamental, porque, nesse caso, é mais palpável, não é uma questão propriamente, necessariamente, de alocação de recursos. Também, nós pudemos apontar, recentemente, essa situação do aviso prévio, o Supremo se coçou e o Legislativo, ontem, aprovou já uma regulação específica. Então, isso é uma forma de provocação, quer dizer, não há realmente a última raça, e isso implica não propriamente necessário um diálogo construtivo de compreensão, de consenso, mas esse licenso estrutural entre executivo e legislativo num país tão excludente, esse licenso pode provocar transformações. Seria muito mais problemático se tivesse tudo dentro de uma consensualidade estrutural de aceitar a atuação um do outro. Então, nesse sentido, eu diria que pode ter um papel importante como irritação, como provocação para transformações no sentido de ampliação dos direitos sociais, mas reconhecendo, porém, que a transformação nesse sentido passa não só pelos poderes públicos, o judiciário, muito menos sozinho, os poderes públicos em geral, mas também por transformações sociais mais amplas de nossa realidade. E é isso que eu diria, se a Constituição brasileira, eu sempre digo isso, o Keyless dizia que a Constituição, em termos técnicos jurídicos, quando rompe uma ordem, a revolução leva uma nova Constituição. Eu sempre lembro que, para a Constituição brasileira ter aquela eficácia básica, social básica, nunca é absoluta, em todo lugar, a Constituição é de respeitado, mas aquela eficácia básica na área, não só de direitos sociais, mas em várias áreas, como nas penitenciárias, tudo isso, penitenciária, por exemplo, é um caso interessante, que uma pessoa que tinha um crime no Brasil chegou na Dinamarca e conseguiu não ser extraditada, porque ele mostrou na Dinamarca as condições das prisões brasileiras. e ele ficou lá na Dinamarca, porque eu quero, não posso, segue contra os direitos, então o juiz dinamarquês não permitiu que ele fosse extraditado, foi o único argumento. Então, para que nós tivéssemos a efetivação básica, especialmente aumente dos direitos sociais, nós tivéssemos uma outra sociedade, uma outra estrutura social, uma revolução, quer dizer, a efetivação da Constituição é que implicaria uma revolução social no Brasil, não no sentido de luta armada, nada disso, mas é uma transformação profunda de estruturas sociais. E é nesse sentido que a coisa vai muito além da possibilidade de proteção pelo judiciário. O judiciário é muito pequeno nesse oceano, é uma índia muito pequena no oceano dos direitos sociais. Muito obrigado, professor Marcelo Neves, pela brilhante exposição, provocante exposição. Bom, senhores, nós tínhamos programado um grande espetáculo para encerrar o nosso evento, o nosso congresso. A meteorologia tinha prometido chuva, algo que nós ansiamos há mais de 100 dias aqui. Parece que a natureza ainda não está querendo se renovar, mas a impressão que eu tenho é que, depois desses três dias, nós nos revigoramos aqui. Nós ganhamos um novo alento, um novo estímulo para pensar e aplicar ao direito, graças à presença de professores tão fantásticos como estes que encerram aqui o nosso dia, o professor Daniel Sarmento, o professor Marcelo Neves e também ao denodo da equipe que propiciou para os senhores esses três dias, com a professora Dalíde Correia, a nossa diretora-geral, a professora Júlia Chimenez, a diretora da escola, a professora Flávia Veras, o pessoal da comunicação, a Célia Flávia, o nosso diretor de tecnologia, o Edevaldo, os coordenadores acadêmicos, Fernando e Márcia, e o pessoal da infraestrutura, a Alicia Dark. A todos, muito obrigado. Eu tenho a impressão de que, realmente, nós terminamos esse terceiro dia de encontro renovados, revigorados, para pensar o direito e exercer em plenitude os nossos deveres e os nossos direitos de cidadão. Se eu estou certo nessa ideia, nesse suposto, o Congresso atingiu o seu objetivo. E não me resta, senão, agradecer aos senhores por estar aqui e declarar encerrado o nosso Congresso deste ano. O quarto Congresso Brasiliense de Direito Constitucional teve a coordenação científica do ministro Gilmar Mendes, a coordenação acadêmica do professor doutor Paulo Gustavo Gunei Branco, coordenador do mestrado da Escola de Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, do IDP. A participação também da diretora da Escola de Direito do IDP, professora doutora Júlia Chimenez, a organização da professora doutora Flávia Santinoni Vera e esse evento foi uma realização do Instituto Brasiliense de Direito Público sobre a direção geral da doutora Dalide Corrêa. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, Banco Bradesco, Confederação Nacional da Indústria CNI, Cinde Receita, Ambev, Organização das Cooperativas Brasileiras e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, Senar, CNA, Banco do Brasil, Petrobras e Correios. Nossos parceiros foram Central de Custódia de Liquidação Financeira de Títulos, CETIP, Bulhões e Advogados Associados, Simprofaz, Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, Editora Saraiva, ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da Receita, ANFIP, Associação Nacional de Servidores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Editora Consulex, e o apoio da OAB, Escola de Direito do Brasil, EDB, Fundação Peter River, Sindiproc, DF, Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal, Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, CETIP, Cadir, da UNB, Eajur e Cajur, Escola Jurídica da Defensoria Pública, CESA, Centro de Estudos das Sociedades e Advogados. Obrigado. 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 Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto para mim? Agilidade. Passeiro. Correios. Facilidade. Emoção. Eficiência. Correios. Eu e Correios. Correios e eu. Correios e eu. Eu e Correios. Correios. Sonho. Futuro. Oportunidade. Confiança. Luto. Correios. Todo mundo tem uma história com os Correios. Uma história que se renova e se fortalece dia após dia. Hoje, amanhã, sempre. Correios. Soluções que aproximam. Correios. Correios. O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. A Receita Federal precisa dar uma resposta. Seu é ter os olhos em você. Todo é dar crédito para que os grandes sonhos aconteçam. Seu é fazer os seus sonhos acontecerem. Por isso, agimos no todo, sem deixar de ser seu. E tem um banco diferente ligando tudo isso. Banco do Brasil. Todo seu. O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. A Receita Federal é do Brasil. O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. Nossas ruas se encheram de caras pintadas. Um impeachment rolou e o Fusquinha voltou. O sonho virou real. Olha que felicidade. Espera aí, e a reforma tributária? Mas sem justiça fiscal, nada muda de verdade. É, a história continua. Assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal. Simpro faz 20 anos. Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Amém. Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu estou. Sempre com você, seja onde for. Todo lado, frente a frente, se chamar, estou presente. Presença é estar junto com você. Presença é que faz tudo acontecer. A Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria. Somente com mais analistas tributários, a fiscalização será eficiente no Brasil. Para o bem de quem estuda, para o bem de quem trabalha, para o bem-estar de todo cidadão, você quer a redução da carga tributária. Ah, mas o que o governo quer é o aumento da arrecadação. O que todo mundo quer é o Brasil crescendo forte. O que o Brasil precisa é de justiça fiscal. E quem faz valer a justiça fiscal é o... E quem faz valer a justiça fiscal? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O reservatório de petróleo, ele não é como... A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto falta fiscalização, embarcações da Receita Federal estão quebradas nos portos na região norte do país. Mais do que investimentos, a Receita Federal precisa de gestão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A sua descoberta da utopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho, de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo, nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. O reservatório de petróleo, ele não é como... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto